E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Declara comigo assim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti, Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Deus abençoe meu irmão Glória a Deus Aleluia Faça dessa canção uma oração E creia porque hoje a salvação Eu fui lá na frente Assim como o Zaqueu Um dia subiu naquela árvore Eu também tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo Ele mudou a minha vida Ele entrou na minha casa Ele mexeu com a minha estrutura Sabe a todas aquelas feridas do passado Que me incomodavam Feridas da alma Que me prejudicavam Mas quando eu entreguei minha vida Para o Senhor Jesus E olha só Aos olhos humanos Eu não precisava de Jesus Porque eu tinha tudo o que eu queria Mas eu quero dizer para você uma coisa Sem Jesus você pode ter tudo Mas você não tem nada Agora com Jesus você pode não ter nada Mas você tem tudo Você pode estar passando por problemas Por tristezas Que o Senhor ele te alegra Ele te renova a cada dia Então Essa irmã já está aqui Ela quer reconciliar Eu quero perguntar Tem alguém aqui Essa tarde Que quer entregar sua vida para Jesus Assim como eu Levanta sua mão Que eu quero orar por você Aleluia Tem alguém essa tarde Que quer entregar sua vida Vem cá minha irmã Vem cá Glória a Deus Tem mais alguém aqui Essa tarde Que quer entregar sua vida Para o Senhor Jesus Olha Não precisa ter vergonha não Na época eu estava Só para contrariar Na igreja Todo mundo me conhecia Eu não senti vergonha E foi com a minha atitude Com a minha coragem Que Deus me libertou Salvou meu casamento Salvou minha vida Hoje em minha casa Servimos o Senhor com alegria Eu faço mais uma vez Esse apelo Tem mais alguém Essa tarde Que quer entregar sua vida Para o Senhor Jesus Levanta sua mão Em nome de Jesus Não tenha vergonha Tem mais alguém Essa tarde aqui Que quer entregar sua vida Para o Senhor Jesus Ele vai fazer um grande milagre Na sua vida Tem mais alguém Alguém que quer reconciliar Que se afastou Talvez você olhou para o homem Se decepcionou Mas eu quero dizer para você Meus amados Nós Eu Estou aqui louvando Mas eu sou falho Pecador Limitado Porque sempre Só tem um O Senhor Jesus Tem alguém que quer reconciliar Com o Senhor aqui Essa tarde Vem aqui que eu quero orar por você Levante sua mão Tem alguém Aleluia Comigo eu Entrega a minha vida Para o Senhor Jesus Nesta tarde Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Tudo que eu fiz para trás Cancela todo o pecado Senhor Jesus Porque eu estou aqui Neste momento Para arrepender E te pedir perdão Senhor Jesus Escreve o meu nome No livro da vida Para que eu venha fazer parte Do teu reino Senhor Jesus Eu declaro A partir de hoje Que só o Senhor É o Deus da minha vida É o Deus da minha casa É o Deus da minha família Aleluia Aleluia Aplauda ao Senhor 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 Eu era funkeiro Mas a música dele Está mudando minha vida É especial Eu sou entregador De tanto Escudar essa música Passando por aí Então está mudando Pretendo Virar evangelho Então eu quando conheci o Regis Eu logo de cara Eu sabia Deus me revelou Que ele seria a própria bênção Ele ia fazer algo novo Imaginante E eu convidei ele Para vir na minha loja Ele cantou um pedacinho Daquela música Meu Deus é forte Então aquilo ali Me tocou profundamente Aí eu falei Puxa vida E com o testemunho Que ele tem Um testemunho tão precioso Né Com as pessoas do mundo E como a minha loja Ela fica Assim A loja céu aberto E aqui na Uruguaiana Passa mais de De 60 mil pessoas Sei lá Muitas pessoas por dia Aí eu falei Então a gente tem que ouvir Né Esse testemunho Eu lembro Do Regis E agora Então foi assim Foi tudo aquilo Que eu esperava E agora O Lázaro Estava fazendo Esse bom sucesso E Deus Se levantou o Lázaro O Lázaro Veio também Impactando Sendo que Quando o resto Chegou com essa música O CD nem estava Aqui ainda Na loja Mas as pessoas já vinham Cantando Um pedacinho da música Que elas estavam ouvindo Na melodia Na oração Do Bispo Macedo Inclusive até falei Puxa vida Onde Bispo Macedo Bota a mão Viram vira ouro Porque ele deu esse espaço Que o Regis Sabe E essa música Ela está invadindo os corações Ela contaminou Ela contagiou Todas as pessoas Que aqui Vêm pessoas Assim Que trabalham A mais de dois mil metros De distância Cantando essa música Dizendo que não é nem cristã Mas a música está Está impregnada Na mente dela Que ela acorda Ela dorme cantando Acorda cantando Que é o bebê do Regis Então é bênção Ele é a própria bênção Tá E tem que Deus tem que Levantar mais pessoas Assim como ele levantou O Regis da Média E eu glorifico a Deus Pela vida e tudo O Regis da Média Eu amo Eu sabe De todo o meu coração Esse menino Desde o primeiro dia Que eu vi É um menino simples Ele é um exemplo Ele é um exemplo de vida Para muitos cantores Que estão aí no mundo Que não conhecem o Jesus E através do Regis da Média Tá Eu tenho assim A certeza que um dia Eles vão conhecer o Senhor Jesus Vão glorificar Em nome do Senhor Jesus Através dessas canções maravilhosas Que vem aqui Do coração Que ela está iludando O coração das pessoas Tá Pessoas estão se convertendo Pessoas estão voltando para Jesus É o dia todo Testemunhos aqui Eu não choro Eu não vou mais piada Com os testemunhos Que as pessoas Vêm contar aqui Buscando desesperada de ceder Às vezes tem pessoas Que não tem nem o dinheiro Mas eu Sabe Me toca de tal Se a viva a pessoa A pessoa sai daqui chorando E isso aí É uma obra maravilhosa Que Deus está fazendo Sabe É assim É impactante É algo sobrenatural Eu louvo a Deus E agradeço Pela vida do resto Da família dele O Bispo de Macedo Que deu esse espaço Para ele E que continue assim Tá Maravilhoso Obrigada Então Foi assim A primeira vez Eu comprei Foram uma média De 60 CDs E eu vendi 60 CDs Assim menos de duas horas Menos de duas horas Aí eu fiquei Meu Deus Ligando a todo mundo Querendo um CD E acabei comprando Todos os CDs Aqui da vizinhança Todo mundo que tinha os CDs Eu fui lá e comprei tudo E vendi aqui na minha loja Aí pedi na Line 500 peças Eles mandaram Em menos de uma semana Eu vendi Depois pedi mais 500 peças Eu vendi assim Um total Em 15 dias De 1.300 peças Nesse CD É um CD Que vai vender muito Vai ainda Abençoar muitas vidas Eu creio Nome de Jesus